Olá irmãos, começando mais um De Bem Com O Pão. Hoje aqui em Campo Bom, conversando aqui com o nosso irmão presbítero de Campo Bom, o irmão Paulo do Nascimento e a sua esposa, a sua varoa, a sua costela, né, aqui, a Olíria do Nascimento também. Vamos ver aqui como é que tem acontecido, como é que o senhor tem abundado aqui esta casa em Campo Bom, com tudo que ele tem feito, trazido do seu conhecimento, da sabedoria, o que os irmãos de Campo Bom aqui, no geral, essa congregação, tem se alimentado aqui, né irmão? É um prazer imenso nós estarmos aqui compartilhando desta gravação e dizer que a Igreja de Campo Bom está com as portas abertas para toda a comunidade e muitos estão vindo aqui realmente se alimentando deste pão, desta palavra que é um alimento genuíno e puro. Louvado seja Deus que tem colocado este veículo para assim evangelizar, para apacentar e pastorear. Amém, que bênção. E eu sei aqui que os irmãos estão vendo aqui atrás, nós temos aqui a livraria da Igreja de Campo Bom, muito bem servida, com muitos alimentos aqui, uma variedade grande do senhor. E eu sei que esse encargo aqui, né, pegando a unção do irmão Paulo, fica sobre a irmã Olíria. E a irmã nos diz para nós como é que é, irmã, manter essa obra aqui, essa obediência ao senhor de manter a livraria na casa do senhor sendo abastecida, né? Amém. Cumprimento a todos com a paz do senhor. E é um prazer muito grande estar falando da livraria, da mesa dos pães aqui em Campo Bom, porque é um encargo muito importante na casa do senhor manter a mesa, a mesa pura, como se diz, né? Nós começamos aqui em Campo Bom, né, a Igreja de Senhor Jesus, há três anos atrás, né, com três, quatro CDzinhos em cima de uma mesinha, né? E era o que nós poderíamos servir, né? E ali nós começamos, né, a comprar mais e mais, toda vez que sobrava, vinha uma oferta, sobrava alguma coisa, eu ia lá e comprava algo a mais, né, aquilo que as ovelhas estavam precisando, né, porque tem as terapias espirituais e precisamos também dos empréstimos. E começamos, né, a Vento Sul ofereceu, né, pro presbitério 30%, né? Então esses 30%, né, jamais embolsamos esses 30%, esses 30% foi expandindo mais e mais a livraria, né? E hoje vocês verem que a livraria, né, não é aquilo tudo, mas pra Campo Bom, pra nós aqui, pra mim que conserva a livraria aqui, é uma divindade, é uma grandiosidade ter a livraria assim suprida, né? Eu vou lá, compro um fiado lá, peço um fiado pra Vento Sul, né, 15, 20 dias, né, e daí consigo fazer a propaganda aqui, vender e ir lá repor. Pago uma e faço outra conta. E assim a Casa do Senhor tá suprida, né, em cima daquilo que o Ministério da Palavra tem trazido, né, os últimos seminários, a Mara pra Sentar, a Fede-se pra Apostasia, nós temos todo o material aqui, né? Então, assim como eu vendia um, eu ia e buscava outro, pra não faltar, né? E a gente tinha um tempo que tava assim, a livraria tava aqui, e quem passava comprava, né? Mas um tempo pra cá, o Senhor nos constrangiu através de uma direção do Espírito, né, fazer a propaganda. E eu vi que depois que foi liberado uns minutinhos, mesmo que seja cinco minutos no final, pra mim fazer a propaganda da padaria do Senhor, né, tendo dinheiro leva, não tendo dinheiro leva também, né, mas não fica sem comer o pão, eu vi um desenvolvimento, né, nos últimos tempos, eu ia lá, comprava pra 100, comprava pra 150, pra 200, 300, esse mês já deu 450 de dívida, mas glória a Deus que as irmãs que compraram, né, eu sei que, nas irmãs não dá pra confiar, mas eu confio no Senhor, o Senhor vai suprir, e a semana que vem eu tô lá pagando pra gente fazer outra, e não deixar, sem aquele pãozinho fresco, sem aquilo que o Senhor quer passar pras ovelhas mesmo, que seja o pequenino rebanho, mas elas precisam de uma alimentação pura. Irmão Paulo, a gente vê exatamente isso que a irmã Olê tava falando, eu ia já puxar esse gancho. Porque a gente pensa assim, ah, eu vou fazer aqui a venda do material, vou fazer a divulgação, vou fazer a propaganda, mas com isso a gente vê que os irmãos estão comprando esse material. E eles estão investindo dentro da estratégia que o Senhor deu pra Campo Bom, nós vamos aqui anunciar, vamos vender, e vamos vender esse material. Mas essa venda do material, feito pelo presbitério, eu dou testemunho dos irmãos aqui, que eu consigo acompanhar os irmãos, que tem aí, acima de tudo da venda, além da venda, tem o alimentar os irmãos. E a gente vê realmente o crescimento da igreja de Campo Bom, vou deixar aqui por mão falar, como os irmãos têm se alimentado realmente através desse incentivo, né? Porque o Senhor quer que eles toquem nesse material, que eles conheçam a verdade, né irmão? Amém. Bem, irmãos, veja só, eu posso testificar assim, através de um testemunho, de que o alimento, um alimento puro, genuíno, de que muitos irmãos de outras denominações têm participado das terapias espirituais aqui nesta igreja. E eu fiquei observando que muitos deles eram de outras denominações, faziam terapias e levavam o material por curiosidade. E muito me chamou a atenção do irmão que, vindo de uma outra denominação, ele fazia terapia conosco aqui, e passou um determinado tempo se alimentando nas terapias, levando o material. Chegou um determinado momento que esse irmão chegou e disse assim, ó irmãos, eu estou indo congregar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu levei um impacto, levei um susto, porque nunca convidei, para retirar alguma pessoa, algum irmão de uma igreja, mas apresentava o nosso trabalho de terapia, o suporte de alimentação, o pão espiritual, para todos. E isso me chamou a atenção, de que o irmão pegou e começou a se alimentar, começou a ruminar e tomou essa decisão, disse assim, olha, eu não posso ficar fora dessa verdade, porque eu alimentei de um alimento genuíno, e hoje eu estou começando a congregar com os irmãos. Hoje realmente está congregando conosco, hoje até se encontra ali na cidade de Caçapava, e está visitando a igreja do Senhor Jesus Cristo ali na cidade de Caçapava nesta noite. A gente vê aí realmente o crescimento dos irmãos, que vão ganhando esse alimento, vão tendo esse toque. E já pergunto aqui para os irmãos, está acontecendo algum seminário, todo sábado, às 5 horas da tarde, os irmãos têm aqui a mesa do Senhor servido. Neste momento, que seminário nós estamos aqui, recebendo aqui pelo Senhor? Irmã Olívia? Ramo digno da seiva. Ramo digno da seiva. Já estamos aí em qual ministração? Olha, irmão, agora o meu irmão apertou, não consigo lembrar. Mas já passamos na metade. Eu acho que é uma oitava ministração, décima ministração já, e que o Senhor tem dado um crescimento de vida muito grande em todos aqueles que, pela força do Espírito, têm participado. Que benção. Então os irmãos estão vendo aqui, como o acréscimo que o Senhor deu através desse material, de sendo assim, o povo sendo alimentado. E aí, como a irmã disse, esse buscar, esse crescimento que ela teve de poder compor a livraria cada dia a mais, com mais materiais. Antes ela tinha dois, três CDs, né, irmã? E aí foi, e foi divulgando. Não foi só divulgando, irmãos, eu digo para vocês aqui também, porque tive a oportunidade de estar perto desse casal aqui, abençoado de Deus. Eu vi o trabalho, eles faziam a divulgação, não só dentro, né, para os membros do Corpo de Cristo, era também para os que estavam fora. Na busca do evangelismo, evangelizava também com o material, levando o material. E aí, como disse o irmão aqui, fica efetivo esse evangelismo, porque a gente vê que outros, né, pessoas que estão aí conhecendo esse material, vêm, recebem o processar desse alimento e vêm congregar o Senhor. Tem que estar mais próximo dessa verdade, né? E a gente sabe que o Senhor, ele opera em todas as casas que estão abertas, aí voltadas para ele, que em todo lugar que invocaram o nome do Senhor, o Senhor há de responder àqueles que são fiéis e àqueles que têm o selo do Senhor. Mas a prova é o Senhor trazer já alguns membros de outras casas para cá, como o irmão estava comentando, né? E assim como também outros membros que não conheciam muito bem a palavra ainda, começaram do nada a receber de uma experiência, pediram auxílio, e hoje estão aqui congregando na Igreja de Campo Bom, né? O importante é que a palavra de Deus diz, e de preguei o evangelho a toda criatura, né? E eu me agoniava muito porque não vinha, a gente pregava, evangelizava e não vinha, né? Mas o que eu senti nesses anos que passou, nós distribuindo o material, né? Que em muitas casas em Campo Bom tem o material da Igreja do Senhor Jesus, né? Em outras denominações, o Senhor pediu para pregar o evangelho do reino a toda criatura, né? Daí Jesus viria, né? E a gente pregou muito, né? Visitas, né? E o material, o interessante, irmão, que o material que está aqui para empréstimo, né? É material comprado, né? Eu me lembro que uma vez o Paulo até fez uma lista para pedir os materiais lá, e o que veio foi apostila de oração, Igreja Madura e a Cruz te chama. Nas caixas. Então precisamos de muita, né? Oração para ter uma Igreja Madura, né? E a Cruz nos chama. E o interessante é que quando a gente vai viajar, a gente leva material, a mesa dos pães ali, o devocional, é o que mais é presenteado. Eu deixei lá fora para a minha irmã, né? Deixei lá, e lá nós levamos o material, saímos distribuir o material, e na casa dos parentes, o presente é o material da mesa dos pães, né? Então, da livraria, né? E a minha cunhada, um testemunho rápido, minha cunhada, né? Ela é católica, praticante, né? E a gente sempre deixa material, fala, né? Mas eles são bastante resistentes. Mas o material está lá. E ela tinha feito para mim presentear um MP3 do Roberto Carlos, né? Sabia que no tempo do mundo gostava, né? E eu orei ao Senhor, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que ser sincera, ela fez uma pergunta para mim. Se o Tibeto vai escutar? Eu disse, irmã, não, e vou escutar. Sinto muito, mas eu não escuto mais Roberto Carlos. Eu tenho um material da Igreja do Senhor Jesus que eu nem consigo escutar tudo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu trouxe louvor, eu trouxe apostólica, eu levei mensagens da Igreja do Senhor Jesus, né? Que eu já dei para ela. Eu disse, tu escutou? Tu escutaria? Claro que eu escuto, eu adoro escutar essas mensagens e os louvores. Então, ela ofereceu o que tinha, né? Fui sincera, rejeitei, e ofereci o nosso pão, né? E eles estão comendo do pão. Que beleza. Na casa do Senhor. Porque o Cristo disse, né? Eu sou o pão da vida, então a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem. Amém. Irmão, eu sempre faço uma pergunta clássica agora aqui, vou fazer também para esse casal maravilhoso aqui. Eu sempre pergunto sobre o material que o irmão tocou lá no início, da tua vida com a casa do Senhor, né? Que tu tocou naquele material da Igreja. Opa, agora eu li isso aqui, e agora? Agora não tem uma escapatória. Eu tenho que congregar aqui mesmo, é isso aqui, toquei na verdade, toquei nesse alimento, é aqui que eu tenho... Como esse testemunho que tu deu do irmão, né? Que agora veio de uma outra casa para cá, o irmão Paulo também, né? Fazia todo um trabalho, né, irmão Paulo? De ajuda, inclusive, a dependentes químicos, né? Fazia todo um auxílio em outra igreja, em outra congregação, e aí sentiu, mas foi o culto, foi um livro que tu leste, foi uma administração, foi um encontro que tu participou, o que que o irmão, assim, sente no coração que teve um momento que, bah, agora converti, é 180 graus, virei, e vou na outra posição? Olha, realmente, a forma que o Senhor me trouxe até o Evangelho do Reino, até a Igreja do Senhor Jesus Cristo, foi algo, assim, muito interessante. Como o irmão colocou, eu estive trabalhando com casos de recuperações, com pessoas com dependência químicas, durante 16 anos, então eu fui um homem muito religioso, religioso praticante, pelas normas que existiam dentro de um sistema que eu aprendi, e eu também ajudei a montar. E o Senhor falava muito, claro, comigo, de várias maneiras, através de sonhos, através de profecias, e eu sempre pensava, imaginava, mas o Senhor tem uma grande missão, vou viajar o exterior todo, sonhava com África, Japão, e Deus trabalhando comigo. E chegou um determinado momento que terminou o tempo de trabalhar com casos de dependência química, e o Senhor começou a me tratar. E, realmente, através do irmão, fiquemos sabendo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu já tinha contatos, mas ele falou num trabalho de terapia espiritual, e ali começamos, ali, a fazer terapia espiritual, eu e a minha esposa, e creio que numa média de nove meses a um ano, aí, ali, o Senhor falou claramente, abertamente comigo, que ali era o meu lugar, e que eu precisava permanecer. E o que me conquistou na Igreja do Senhor Jesus Cristo foi a autenticidade da palavra e da verdade. Que ali, eu vi que eu alcancei uma libertação, uma cura, das drogas, do alcoolismo, mas faltava uma cura interior. E, nesse período, na Igreja do Senhor ali, havia muitos trabalhos de cura interior aprofundada, a mesa dos pães, eu ia direto, nós íamos direto, e ali o Senhor foi me ganhando pela conquista da palavra, e pela verdade, uma verdade que eu não conhecia, porque eu fui liberto das drogas, do alcoolismo, mas faltava uma cura interior, faltava algo mais aprofundado, de amarguras, mágoas, perdão retido, tinha que haver um conserto entre mim e a minha primeira família, a esposa e as filhas, então o Senhor teve que fazer um processo muito intensivo no meu interior, que eu não conhecia. Foi árduo, foi doloroso, mas hoje eu louvo a Deus, glorifico a Deus, por todo esse manancial, por todo esse trabalho, que hoje, passamos o processo, de recuperação espiritual, e hoje, clinicamos a outros que vêm aqui na Igreja, para serem tratados. Amém, que bênção. E a irmã Olíria, irmã, foi primeiro o Paulo, ou foi primeiro o Cristo? Como é que foi a vinda da irmã para a casa do Senhor? Creio que o Senhor trabalhou diferente para mim, para o Paulo, o Paulo veio de uma denominação de 17 anos, então como ele disse que ele era já do pé roxo daquela lugar, e eu era meio tipo meia rata de igreja, eu já tinha participado de outras, me converti numa, e daí eu já estava na outra, e observando a palavra. Fiquei um ano e meio na que eu me batizei, mas observando a leitura da palavra, eu fiquei ali, não condizia com aquilo que eu estava procurando. Fui para a outra, fiquei mais ou menos uns oito meses, também não estava legal, porque eu sempre fui muito observadora, meu sonho era ser psicóloga, estudei até o segundo grau, mas não fiz, não continuei. Então, analisar e observar, a ler e observar muito, analisar aquilo que eu li. Então, eu estava assim, observando, e daí no momento, nove anos atrás, quando o Senhor, a direção do Espírito, o Senhor mandou casar com o Paulo, porque foi uma direção espiritual, ele era diretor da casa de recuperação, o do meu filho estava internado, e ele disse que Deus falou com ele, e eu relutei muito, briguei com Deus ali uns meses, não é esse que eu estou orando, estava orando por um voarão, mas a gente quer escolher perfil, e o perfil é do Senhor. E daí, acabamos casando, e fomos congregar na congregação dele, mas nós íamos chorando, e voltamos chorando, o Paulo saiu do desafio, desempregado, e daí, o irmão de Novo Hamburgo, era o nosso padrinho de casamento, nos chamou para visitar a igreja, ele disse, irmã, como é que está? Eu disse, não está legal, o Paulo chora dia e noite, e não se sente bem, porque o meu filho, caiu nas drogas de novo, e rejeitou ele, e daí eu tinha que carregar os dois, um de cada lado, então na verdade, nós fomos para fazer uma visita na igreja do Senhor Jesus, há oito anos atrás, e esse irmão veio buscar a nós, não, eu busco vocês, eu busco vocês em Arir, e naquele dia, era numa quarta-feira, estava sendo ministrado pelo apóstolo, uma ministração, e ele fez uma coisa que nunca mais eu vi ele fazer, ele mandou fechar os olhos, e ele fez uma oração, e enquanto ele estava fazendo aquela oração, ele pediu assim, quem tivesse alguma visão, era para compartilhar com a igreja, aquele primeiro dia que nós fomos lá, e eu fechei meus olhos, e eu vi no altar, lá perto do púlpito, onde o apóstolo estava, uma grande cachoeira, uma cachoeira de uma água limpinha, assim, sabe, e eu naquela visão, estava tocando a mão naquela cachoeira, naquela água, e era água limpa, pura ali, sabe, e eu estava muito feliz, muita luz naquela cachoeira, só que como era o primeiro dia, eu não quis compartilhar, eu me lembro que a irmã Marcinha, compartilhou algo parecido, né, ela estava perto de nós, e ela compartilhou alguma coisa, e naquilo, quando nós viemos de lá, eu disse, Paulo, é aí que nós vamos congregar, ele disse, mas tu está louca? Novo Hamburgo, tem igreja em toda a esquina aqui, aqui em Campo Bom, jamais, não é nessa igreja, eu disse, mas o irmão disse que busca nós, ah, mas que vergonha, está dependendo de carona dos outros, depois nós perdemos a vergonha, irmão, ai, a Deus, e esse irmão e a irmã, nos carregaram, Deus usou esses vasos, para nos carregar no colo, praticamente, os nove meses, que era, o tempo desenvolver, o varão perfeito, dentro do varão, porque eu aceitei de cara, a igreja do Senhor Jesus, não, é aqui, começamos a pegar material, e terapia espiritual, ah, nós ia, praticamente, quatro, cinco vezes por semana, novo Hamburgo, tudo que tinha, domingo nós não precisava nem almoçar, tinha aquele material lá fora, a gente escutava, e o Paulo contestava, pois ele brigou com o Senhor, nove meses, e eu, Paulo, é aqui, que nós vamos congregar, é puro, é genuíno, olha só, e coisa e tal, e fomos, e fomos, e um dia, quando o Senhor falou forte com ele, ele caiu por terra, e eu disse, glória a Deus, e já passamos por muitas tribulações, desde então, já teve várias, e um dia, eu disse para o Paulo, nós estávamos em uma tribulação, questão de comida, a gente já teve isso, questão de comida pura, o pão puro, eu disse, olha, eu não arredo meu pé aqui, se tu arredar teu pé, é tu e Deus, eu sei que aqui é puro, eu sei que aqui é com Jesus, que eu estou, e é aqui que vamos ficar, então, é isso aí, o meu testemunho. Ora Deus, então, pelo que eu ouvi aqui, que os irmãos estão relatando, a terapia espiritual, foi um grande gancho, que trouxe os irmãos para a igreja, e nós temos até, irmãos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos esse CD, o CD de terapia espiritual, aqueles que estiverem mais interessados, em buscar mais sobre o assunto, não deixe de se alimentar desse material, que fala sobre a terapia espiritual, como o senhor quer na casa dele, como o senhor quer os vasos que dão terapia, como o senhor faz para ali conduzir os que estão necessitados, porque a terapia, nós temos dois casos, são muito parecidos, que é o discipulado, e a terapia, então, para que os irmãos, tenham esse discernimento, que é um discipulado, e que é uma terapia, você já tem o CD, que você pode estar buscando, aí na sua igreja local, ou através do site, expansaodaverdade.com.br, e lá você pode, encomendar o teu CD, terapia espiritual, e depois disso, o irmão também teve a terapia, chegou a estudar o livro de cura interior, pelo que o irmão estava relatando, e aí, diz para mim aqui, como é que foi, irmão, esse cair por terra, que nós vemos aqui, o testemunho da irmã Olíria, o irmão estava vendo, um material, estavam participando de um seminário, o que mexeu dentro do irmão, assim, olha, essa verdade aqui, me mudou, é, bem realmente, o que assim, movimentou no meu interior, assim, foi algo bem espiritual, porque no momento que, no momento assim, que caíram as escamas dos meus olhos, eu pude compreender, então foi como a Olíria colocou, que isso demorou uma média de nove meses, para mim, compreender, entender e aceitar, o propósito de Deus, e nove meses é um tempo de nascimento, então, quando completou esse tempo de terapia, e cura interior, em um período de nove meses, eu comecei a compreender, entender que eu não entendia o louvor, eu escutava o louvor, eu ficava, eu ficava assim, totalmente, diferente, porque eu não entendia a letra, porque eu vim de uma outra denominação, era totalmente diferente, mas no momento assim, que caiu as escamas dos meus olhos, caiu aquela surdez espiritual, eu conseguia, ao ouvir o louvor, que o louvor era a palavra cantada, então, eu comecei a, eu me lembro que um certo tempo assim, eu até, eu levo o apóstolo tocando violão, eu digo, não, esse homem aí, é só para pregar a palavra, louvor não é para ele, e tanto é, que eu fui acompanhando, e chegou um determinado momento, que eu fui para fazer escola de, de violão, estamos aprendendo ainda, lá estava eu também, cantando, desafinado, errando nota, então, foi algo maravilhoso, porque, tudo que eu convivi ali, que Deus falou comigo, eu tive que passar um processo, de aprendizado, e me trouxe muito crescimento, foi a palavra do Senhor, os seminários, foram muito importantes, os encontros, foram muito importantes, tudo para mim, eu trago uma bagagem, muito interessante, que eu aprendi com os irmãos, recebi dos irmãos, com muito amor, com muito carinho, e eu só tenho que louvar a Deus, e glorificar a Deus, pela oportunidade que Deus, assim, nos dá essa oportunidade, de ter uma igreja, na minha casa hoje, que aqui é uma garagem, que se iniciou tudo, então, eu estou dentro da igreja, moro dentro da igreja, 24 horas, então, isso é maravilhoso, isso é fantástico, a oportunidade, o privilégio, que Deus, assim, nos concedeu, de nos chamar, e nos escolher, como um povo escolhido, para, levar, a palavra do Senhor, amém, então, os irmãos estão vendo aqui, e sobre os encontros, que o irmão comentou, agora aqui, irmãos, cada encontro, da igreja de São Jesus, você tem, após, alguns dias depois, já tem os DVDs, geralmente, são em torno de três DVDs, que consegue cobrir, todo o evento, e você pode recordar, esse evento, através, desses DVDs, que você pode, também, comprar na sua livraria, pelo Expansão da Verdade, você pode pedir, para o irmão, que está vendendo, que é um representante, do Expansão da Verdade, na sua localidade, pedir para ele, te alcançar, também, esses DVDs, de encontro, vocês podem, lá, ver tudo que passou, os louvores, a palavra, e assim vai, para que você não, para que você possa meditar, não deixar isso passar, e meditar, porque às vezes tem um encontro, como o irmão Paulo falou, mexeu muito contigo, e tu, vai agora, mas eu precisava ouvir, mas foi um encontro, né, um encontro igual aquele, eu não tenho mais como rever agora, tem, através dos DVDs, né, que bem, e eu estou vendo aqui, irmã, na tua livraria, eu estou vendo uma apostila, que se chama Apostila Oração, que os irmãos estão vendo aqui, essa apostila, a oração, essa, essa apostila, a editora Vento Sul, ela, parou de produzir, mas que fique claro, para os irmãos, que o ministério, não, condenou a apostila, para que você não possa mais ler, simplesmente, houve um movimento, então, se você procurar essa apostila, nesse momento, a editora não tem mais para vender, mas você tem na igreja de Campo Bom, na igreja de Campo Bom, você pode buscar, se você já leu, se você ainda não leu esse material, claro que hoje, nós temos ainda a semi-escola de oração, que cobre todo o assunto também, mas esse é um material, é um complemento que você tem também, então, que você pode estar buscando, então, claro, tem alguns irmãos que dizem, ah, mas tinha uma apostila mais roxinha, como é que eu encontro ela, né, e a editora não está mais produzindo, porque no início da editora, no início do ministério, o ministério se apoiou muito, em algumas publicações que já existiam, para não dar nenhum conflito, a editora, agora, produz somente aqueles materiais, que nasceram, no ministério, a editora Vendo Sul, contudo, os irmãos, tem aí uma literatura, que já foi indicada, pelo ministério, para que vocês possam ler, e está aqui, hoje, na igreja de Campo Bom, quem quiser fazer encomendas, com a irmã Olíria, pode buscar aí, o contato lá, você entra no site, www.judá.com.br, tem um ícone lá, irmãos, chamado assim, a Igreja Em, e você lá, descobre o endereço, o contato da igreja, que você quer visitar, e neste momento, se você quiser comprar, aqui uma apostila, que você não encontra mais, aí à disposição, pode estar aqui, buscando com a irmã Olíria, esse material, como vários outros, né, materiais, que naquele momento, foi estancado, mas hoje, todo o material, que nasceu dentro da Igreja de Jesus Cristo, está sendo produzido pela editora, e muitos mais materiais, ainda estão por nascer, irmã Olíria, mais algum material, que tu dá uma dica aí, para todos, os nossos viewers, nossos telespectadores, que nos assistem, através da TV Minora, né, alguma dica de material, a própria TV, um canal específico, que a irmã está acostumada, a ouvir, ou mesmo ver, né, porque na TV Minora, são vídeos, você vê e ouve, e você ainda tem para ouvir, a Rádio Minora, e a Rádio do Reino, um material vasto, pelo qual o Senhor, Grande Pai, e Amoroso, se preocupa, para que seus filhos, estejam sempre, muito bem alimentados, Glória a Deus, a TV Minora, está sendo um grande suporte, né, na minha vida, em fevereiro, quebrei meu braço, e a partir desse momento, não trabalhei mais fora, eu tenho um trabalho em casa, então, eu coloco, né, na TV, a Minora, ou TV aberta, né, sempre tem ali, um alimento puro e genuíno, aquilo que eu estou precisando, no dia, né, então, eu consideraria, todos que tem, né, a assinatura TV Minora, né, clicar ali, tudo que está precisando, né, mas o pão genuíno mesmo, né, que eu quero deixar hoje, aqui para os irmãos, é a própria palavra do Senhor, porque esse material todo, é um suporte, né, que vem nos ajudar, nos auxiliou, a mim, ao Paulo, muito, a Igreja Senhor Jesus de Campo Bom, né, mas que não deixe de examinar as escrituras, como está sendo colocado, pelo Ministério da Palavra, nos últimos dias, né, então, o, a, as apostólicas, aqui foi uma grandiosidade, eu estou com nove assinaturas de apostólica, né, que antes eu conseguia vender duas por mês, uma por mês, né, antes de ter assinatura, e com a assinatura da apostólica, eu estou com nove por mês, né, então, isso ali, a partir do momento, né, que a gente fez uma propaganda, e o Senhor, tocou no coração dos irmãos, né, os irmãos estão escutando as apostólicas, né, a Mara para sentar, eu peço para os irmãos, fede-se para a apostasia também, escutar mais vezes, né, é um material grandioso na igreja do Senhor Jesus. Amém. Irmão Paulo, alguma dica final aí, para dizer para os nossos irmãos, daquilo que tu tem te alimentado, ou mesmo como dica daquilo que você acha que é, o que os irmãos devem tocar, devem ir lá ruminar, não só comer, mas ruminar também. Seminário, a ele ouvi, e falou muito forte comigo, uma das primeiras ministrações, que trouxe, várias passagens da palavra do Senhor, e o Senhor tem pedido para que nós venhamos a, a meditar na palavra, de dia e de noite, e eu ouvi a voz do Espírito, ouvi a voz, da unção interior, então esse seminário, num momento assim, tem me chamado muita atenção, ministrou muito ao meu coração, a primeira ministração já falou muito comigo, de que homens da Bíblia, como o Abraão, ouviram a voz de Deus, e no momento que ouviram a voz de Deus, já tomaram a posição e seguiram o Senhor, e hoje o Senhor quer trabalhar muito nos nossos corações, tirar a dureza, a incredulidade, a falta de fé, e para isso, através do Ministério da Palavra, através dos seminários, através da palavra do Senhor, o Senhor nos pede, para que nós tenhamos, estejamos atento, a voz do Senhor, a unção interior, para ouvir aquilo que o Senhor, tem nos orientado, tem nos guiado, para nós praticarmos, então esse seminário, para mim, tem sido muito importante, muito interessante, tem falado altamente no meu coração. Vou pedir para a irmã, pegar aquele CD que está ali, esse CDzinho aqui, e vamos ficar aqui mais pertinho, só esse aí, se a irmã puder mostrar, para nossos viewers aí, o CD Família, porque somos aqui, membros de uma grande família, a família de Cristo, irmãos de Cristo, e filhos de nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, hoje estamos encerrando aqui, a participação, graças aí, a irmã Olíria, ao irmão Paulo, pela participação, no De Bem Com o Pão, ficamos por aqui, e até o próximo programa. Glória a Deus. Glória a Deus. De Bem Com o Pão Legenda por Sônia Ruberti